Bate a bunda forte nos aqui Ô moça, tchô coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, tchô coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Bate a bunda forte nos aqui Bate a bunda forte nos aqui Ô moça, tchô coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zéqui Ô moça, tchô coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zéqui Bate a bunda forte no zéqui Ô moça, tchô coloca bem devagarinho Legenda por Sônia Ruberti